E fala galera, eu estou com mais um vídeo de Miguel de Menezes e hoje eu vou fazer uma casa Não, eu vou ensinar como fazer fogão, sofá e uma televisão galera Então deixa o like e se inscreve no canal para me fazer mais vídeos Então vamos aqui galera, antes deixa eu mudar aqui É, aqui, mudei já, já está tudo pronto E eu vou fazer primeiro a televisão, então eu vou pegar os itens Pronto galera, eu voltei, é assim que se faz uma televisão Bota assim, bota assim, então galera, vocês já viram que é assim que você vem assim e já está na metade Pronto Sua televisão está pronta e agora é só botar a tintura Pronto Prontinho E galera, eu fiz essa televisão Aí depois eu vou meio que montar a casa agora Então, televisão eu vou botar um sofá e um fogão Mas primeiro eu vou fazer a casa Eu só vou precisar de algumas coisas Só vou ver aqui uma coisa Observador E Porta Então Vou botar assim a galera Vou botar assim Vou botar assim Só para testar Se vai ser o que eu estou pensando, tá? 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 Então galera, eu vou deixar isso para depois de ir Bora lá para o sofá Antes que eu me atrasse para o vídeo, né? Então galera, eu vou fazer o sofá rapidão aqui, ó Pegar Esse daqui Esse daqui Aí eu venho aqui Pego O trilho E o carrinho Então galera, eu vou Um, dois, três Dois Dois Então galera, eu vou Vou pegar assim Opa Minicraft Travou Galera Então Aqui Aí você Você bota assim E bota assim Aí bota Carrinha Opa Esse daqui foi Errado Então Bota o carrinho Aqui Opa Quebra Quebra Eu venho aqui E bota assim E bota um carrinho Você já viu que isso não serveu Então é assim E agora E agora Galera Aqui É Hora que a mágica Começa Só você fazer assim Ó galera Só você Pega um carpet Pega um carpet Aqui Aqui Cês 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 Então galera Que Fique Certo E eu Agora vou F 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 Então vou fazer o fogão Aqui Né Vou pegar Forneira Isso daqui Galera Então vamos pegar Uma madeirinha Aqui Assim Assim galera Mas vamos fechar Aqui Galera Só pra Dá um toque Aqui Não deixa Isso assim Né Galera Olha isso Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ponto Aí cê pega Assim Já aparece Aí cê Aí cê Aí cê É o fogão Então galera É Esse foi O vídeo Galera Se você Se você É Deixa Se você Se você Se você Se você Se inscreve Não Miguel É Miguel Menezes O nome do canal É Miguel Então galera Eu vou sentar Aqui Aproveitar Pra Então galera Eu quero Sentar No sofá Vamos sair Voando Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Fui Tchau